Graça e a paz, queridos irmãos, em Cristo Jesus. Vamos louvar a Deus, vamos exaltar o santo nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a todo novo. Graça, a graça de Deus vem se manifestando O Seu poder, a Sua graça O Seu poder, a Sua graça Como é bom estar aqui, Te adorando Como é bom estar aqui, Te exaltando Como é bom estar aqui, Te adorando Como é bom estar aqui, Te buscando Para Te adorar Ó Rei Jesus, estou aqui para Te louvar Para buscar a Tua face, Te adorar em oração Em comunhão com Deus De Abraão Como é bom estar aqui, Senhor Como é bom estar aqui, Te adorando Como é bom estar aqui, Te adorando Como é bom estar aqui, Te adorando Como é bom estar aqui, Te exaltando Como é bom estar aqui, Te adorando